O príncipe Andrew da Grã-Bretanha fez a primeira aparição pública após as acusações contra ele em um crime sexual. Ele participa do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e aproveitou a ocasião para afirmar que não tem envolvimento no caso. Uma mulher denunciou que foi forçada pelo bilionário americano Jeffrey Epstein a manter relações sexuais com o príncipe quando era menor de idade. Nesta semana, os advogados da mulher apresentaram um documento solicitando um depoimento do membro da monarquia sob juramento. Andrew é o segundo filho da rainha Elizabeth II e o quinto na linha de sucessão ao trono britânico. O Palácio de Buckingham afirmou no início de janeiro que as acusações são falsas.